Na minha família havia uma tradição. Os calçados geralmente duravam mais do que deviam. Cheguei a usar tênis que meus pés quase eram vistos no solado de tão fino que ele ficava. É claro que isso somente ocorria com os mais resistentes, e esses geralmente eram os que ganhávamos de doação de alguma família abastada. Os que minha mãe comprava tinham uma qualidade discutível, e a durabilidade era tão boa quanto os nomes e designers utilizados nos ditos calçados. Durante minha vida escolar, no pré-escolar e ginásio, eu tive que me submeter a esse jugo. Era isso ou andar descalço? A única chance de ter um tênis legal era por meio de doação. E me parece óbvio que ninguém doa algo legal que ainda esteja novo e apresentável. Pois é, eu raramente ganhava calçados maneiros. Quando vinha algum, minhas irmãs logo entravam neles, e eu ficava a ver navios. Sendo assim, eu tinha que me submeter aos que minha pobre mãe conseguia comprar. Havia uma loja no centro da cidade que costumava vender os tais tênis. Por incrível que pareça, ela se especializou em vender aquele tipo de calçado para pessoas como nós. Eu ficava a imaginar como aquele empresário do ramo de calçados conseguia obter lucro vendendo para gente tão pobre. Nós só comprávamos lá um vez por ano ou duas. Isso ocorria quando as previsões de minha mãe acabavam dando errado e o calçado adquirido durava menos de seis meses. Daí tinha que comprar outro para finalizar o ano letivo. Funcionava assim. Se o tênis durasse seis meses, era meio ano. Nas férias, não usávamos calçado. Era chinelo ou descalço, na maioria das vezes. Sendo assim, o tênis daria para finalizar o resto do segundo semestre. Se no meio do segundo ele viesse a sofrer alguma avaria, não tinha jeito, teria que fazer um remendo e garantir que o danado durasse o resto do ano. O designer dos tênis até que não era o problema, pois a maioria dos colegas do colégio usavam tênis daquela loja ou de outra similar. Mas para tudo havia um limite. Até mesmo para os tênis vendidos naquelas lojas. Havia alguns modelos de nomes e designers duvidosos, ou no mínimo jocosos, que não passavam no filtro de qualidade dos colegas da escola. Aquele tinha sido um ano bastante adverso, até mesmo para nós. Passar dificuldades financeiras era uma constante, mas aquele período tinha sido ainda pior. Ainda faltavam dois meses para o fim do ano letivo e meu tênis para ir à escola já estava bem abatido. Esqueça os remendos. Eu já havia feito vários e ainda assim não tinha como continuar indo com ele. Estava cheio de buracos no assoalho e em cima também. Sem contar o chulé que era sentido de longe. O aspecto era tão frágil que não podia nem o lavar mais, pois isso só iria desgastar o que já não era tão duradouro. Isso gerava um mau cheiro enorme no calçado. Já havia dito a minha mãe que aquele não aguentaria até o fim das aulas. E ela, como era de se esperar, havia me dito que não teria como obter outro, que fizesse mais um remendo no já combalido calçado. Naquele ano, minha mãe havia ficado bastante tempo desempregada, então, quando conseguiu uma vaga de costureira já no quarto mês, o que entrava era para comida, aluguel e higiene pessoal. Roupas e calçados teriam que aguentar até o décimo terceiro, que seria minguado. Eu era um exímio consertador de coisas. Aprendia muito com o MacGyver, série dos anos 90, e imaginava que tudo tinha conserto. Mas aquele era um tênis que nem mesmo o próprio MacGyver poderia dar jeito, quem dirá eu. Dizendo assim, não havia outra saída que não fosse implorar para minha mãe a compra de um calçado novo. Já estava bem próximo do Natal, poderia servir como presente. Trocar um brinquedo razoável por um tênis não era lá uma boa troca, mas minha honra estava em jogo. De que adiantava ganhar um brinquedo legal, mas ter que aguentar mais dois meses usando aquele tênis que talvez nem mesmo um mendigo aceitasse. Cheguei a ser comparado por um num dia quando voltava da aula. Ei, garototão novo e já morando na rua. Disse a ele que não era um morador de rua, estava voltando da escola apenas. No que ele me respondeu, se cuide melhor então. Com esses tênis nos pés, eu juraria que era um mendigo mirim. Aquela foi a gota d'água. Expliquei a minha mãe o que tinha ocorrido. Disse a ela que teríamos que comprar um calçado novo para terminar o ano letivo. Apesar de ter dito que não teria como, no fundo, ela sabia que não tinha condições de continuar indo com aquele calçado todo remendado. O fim de semana passou e na segunda-feira pela manhã, ao acordar para ir para a escola, procurei debaixo da cama meu par de tênis velho. Porém, não o encontrei. No lugar dele, havia um par de calçados novinho. Dava para sentir o cheiro de novo de longe. Aquele cheirinho de borracha industrial amaciada ainda virgem era o único. Mas como nem tudo são flores na vida de um jovem de periferia, a realidade novamente batia à minha porta. O calçado a princípio era bem básico. Preto e consolado de borracha. Designer bem simples. Parecia um quixute, porém sem cravos. A parte de cima parecia uma sapatilha. Estas características não eram o problema. Na verdade, era o ideal para finalizar o ano escolar. Daria até para tirar uma onda com a galera, pois o normal era ter tênis novo somente no início do ano. O único problema naquele calçado era o nome. O que esperar de um tênis cujo nome era Pitrica?